Os gastos de turistas brasileiros no exterior diminuíram em setembro na comparação com os meses de julho e agosto. O Banco Central divulgou hoje que os brasileiros deixaram 1 bilhão e 700 milhões de dólares em outros países no mês passado. A alta na cotação do dólar é a explicação do Banco Central para a redução dos gastos no exterior.